E aí E aí E aí E aí E aí Vai devagar Não entra lá só passa em volta Demora demora Não vai entrar com o carro tá De boa de boa E aí Quando vocês entrarem para lá para ir para lá O helicóptero tá tombada Tá tombada aí tá tá E aí E aí Quando vocês entrarem para ir lá eu entro Eu não tô vendo vocês Entra nesse bequinho aqui A de trás aqui Tá tá tô aqui Ah tô vendo vocês cadaram também Vai 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 Fica esperto fica esperto que já deve tá ouvindo nosso espaço Eu não sei Espera Vai Espera calma calma Deixa ele abrir vai ter que ir Você quer ir aqui fora E aí vai E aí vai aqui 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 E aí Vamos entrar vamos entrar vamos entrar Vamos entrar todos Vai Porra Eu não vejo ele não Também não E aí E aí E aí É NPC NPC Não era não Era? É ele sim Tá com a arma na mão aqui porra Ele é NPC Protege protege Tá dando uma porta Fala que cortou a comunicação Fala que cortou a comunicação Tem que ver se tem alguém aqui ainda Tem que ver se tem alguém aqui ainda Vamos entrar ali em cima Acho que tá sozinho Tem não tem ninguém aqui não Eu acho que estou com 60k de grana surda Vambora Vai Vai Foi massa aí hein O que 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 tá acontecendo aí? Ele ouviu a gente ele tava esperando Sim sim já tava esperando por isso que eu falei Ele ouviu a gente correndo Bora Bora aí que eu tenho que pegar minha moto aqui Nem vejo esse carro de vocês O que 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 tá acontecendo aí? Já aconteceu Invadiu o Talk Drift que pegou careca Ah tá Já aconteceu Agora ele só tinha 62 de dinheiro sujo Que deu tempo dele fazer ainda não Será que ele não consegue guardar já ali direto? Ele acabou de chegar lá Ele acabou de chegar lá em cima e disse que Tava sem as armas dele Ai Ai O lozão foi na boca PÁ Ele mirou né Ele mirou velho Eu só atirei porque ele mirou Sim sim aí mirou já era Você sabe porque que ele mirou também? Hum Ele não queria se render porque ele sabia que a gente ia mandar abrir o helicóptero Piora É muito mais lucro eles tentassem matar Do que... Perder a carga toda Do que perder a carga toda Exato Porque com certeza devia ter muita grande sujeira daquele helicóptero E ele já tinha feito isso uma vez aqui no motoclub Pediu pra gente farmar pra ele Sim Embrasear o caminhão Então... Aí pra ele é muito mais útil fazer isso entendeu? Perder uma pistola e 60k Agora vocês vem me protegendo Porque eu to com o caminhão aqui e isso vai ter réplica Eu to aqui já Ah que morreu pô Perdeu o carro Ah eles já morreram não tem como ele falar não Mas o sangue de vingança corre nas veias né Ela acha que ele ta exocado isso aqui Não pode não Eu vou ter que trocar a roupa ali agora Tem que parar no banco pegadinho É... Ficou doido Ainda bem que ta sozinho Olha lá Tem um cara querendo encontrar na caminhoneira É... Pega ai Se pá pode até ser deles também Que vem aqui e assaltou vocês naquela hora Foi não? Qual que é a ideia desse cara ai? Qual que é a ideia? 407 Ele que me tirou do DP Ele que me tirou do DP Ele é PM? É... Eu também tava no viking que ia Nossa tem que tirar essas skins aqui Padrão masculino Nossa agora até eu pegar aquela skin de volta Aquela roupa Quem é que ta aqui mano? E esse pai de santo seguindo nós mano? De polícia É polícia Pai de santo ali? Com aquela moto verde? Eu... Cala B você quer que tu deixe lá em baixo falar com ele E ai mano? Acha a moto bonita é? E beleza? Tranquilo Olhando a moto ai Querendo comprar outra ai Ah pode crer Minha aqui É boa essa moto ai? Cara deve ser mano Não é minha não E ai Não é não mano? Não sei quem é aquele cara ali Talvez ele pode ter visto a minha moto no assalto lá Vocês sabem como que tira o pote de arma aqui? Você tem que ir lá na delegacia Você tem que ir lá na delegacia Se você nunca foi preso Tem que ir lá na delegacia e pedir mano E se você viu esse Já... Já passou na... Na cela? Não Nunca passei Então você pode ir lá mano Ah beleza Mas é... É na... Lá no... Lá no normal mesmo? Na delegacia É você vai lá na delegacia principal lá Falar com o... Policial Falar que tá querendo pote Nunca foi preso E eles vão te dar lá Acho que vai ter um treinamento com você mano Ah tem essa também? Aí tem que ir lá Vai entrar lá Eu não... Eu não consegui tirar a carteira Porque... Sem querer eu passei sete vezes lá na... Na... Na cela É isso cara Não deixou não Sem querer É... Não é psicológico não né? Se for psicológico eu tô ferrado Aí... O bagulho eu não sei né mano Tem que ir lá ver Beleza aí Desculpa atrapalhar a conversa de vocês aí Não... Tá tranquilo Tranquilo Tá querendo ver essa moto aí mano? Mas eu acho que essa moto aqui corre mano Corre Não quero trocar a minha roupa mano Não mas ela... Não é bonitinha mano Eu gosto dessa moto porque ela é bonita Ah... Pode crer Quanto que pega essa motinha verde? Tá pegando duzentos Duzentos? Essa aqui tá pegando acho que esse aí Ou um pouquinho mais mano Quer dizer... Eu vi né? Talvez seja Deixa ele dentro pegar minha roupa mano Bandei a costureira fazer minha roupa e ainda tá pronto ainda não Rapaziada Bom... Vocês viram no início aí que eu tava em comunicação pelo Discord né mano? Então... Vou dar... Eu vou tentar mais última vez né? Eu ia falar assim... Eu vou tentar a última vez Se der alguma merda aí eu não vou usar mais E não deu Foi tranquilo ali na parada Então... Eu troquei a skin né? Tipo... Quando você vai fazer algum assalto você tem que ir ali e pegar uma skin diferente né? Que é tipo uma... Tipo normal aqui no servidor você troca a skin Não é tipo trocar a roupa Eu troca a skin vai lá faz a parada e volta e usa sua roupa de volta pro cara não te reconhecer né? Eu queria trocar... Eu queria trocar... Ô mano... Te perguntar vai... Você não tem... Duzentão na mão não? Tem... Eu tenho... Vou te mandar aqui Vamos arrumar aí mano Valeu... Valeu... Tranquilo... A mulher aqui tá cobrando dinheiro a mais velho É cara aqui... Pô... Falou... Tem as roupas de 50 contas Cara pra caramba Vou até achar essas porcaria de volta mano... Vai dar um tampo... Então... Daqui a pouco eu volto com vocês aí... Como é que é mano? É de a pé aqui... Então cara... Deixa eu ver se essa moto estiver aberta... Eu vou usar ela tio... Não vai por nada não... Deixa eu ver se tá aberta criança... Ah... Tá aberta mano... Que cê ganha... Vou botar um capacete aqui... Pode perguntar mano... Que que cê faz aí... Servidor... Na... Na cidade? Eu? É... Tô... Eu sou policial de fogo agora... Ah... Sim... Pode crer... Tenente da rota... Entendi... Entendi... E essa moto aí... Será que corre? Você pode testar ela... Será que você é tenente mano? Você trabalha com quem aqui na cidade? Ah... A gente faz uns corre de caminhão aí... Tá... Tá cara... Tô falando contigo aí... Não sei se tem o nome... Como é que é teu nome? Meu nome... Meu nome é... Tonhão... Pode crer... Não sei se reparar que acabei de pegar a moto roubada... E o cara é tenente... Como assim velho... Eu falei que a moto não é minha... Peguei... E aí mano... Você pode testar aí... Já que cê é... Ó... Chegou aí... E aí mano... Aí... Essa moto aí... Tá top hein... Tá louco... A moto do cara... Tá top aí velho... Ó... Agora vai ter um peguinho... Porra que ele é mudo... Não fala... Ah... Ele tá com o focinheiro... Ah... Ele tá com o focinheiro... Ah... Ele tá com nada não... Foi no 3 até no caminhão... Vai... Vai... 1... 2... 3... E... Já... É... Foi um pouquinho fácil... É... Foi... Foi pro pouco mano... Ah... Que moto que é essa mano? Essa é B1000R... É porque eu tunei ela né mano... A sua não tá com nada né... Sim... Ah... Isso aqui tá tudo tunado... Ah... Tá tudo tunado a sua? Sim... Sim... Ah... Pode crer... Mano... Acabei de falar pro cara... Que a moto é minha... Tá ligado... Eu inventei que a moto não é minha... Agora eu já meio que cagotei que a moto é minha... Caralho... Foda isso... Meio que trava a mente velho... Valeu aí... Falou mano... Valeu aí... Pô... Boa viagem... O cara é tenente... O cara lá é tenente mano... O cara que me passou o dinheiro... Ô Tonhão... Eu? Aquela hora que eu cheguei ali do seu lado... Eu só tava vendo você... Ué... Era você que tava ali? Era... Eu tô tentando falar... Ah... Falando com você lá no jogo... Você não responde... Caralho... Eu ainda falei... Tipo... Eu tava vendo você... Você tá assim... Entra aí mano... Ué... Eu tô te morto... Quem que tá falando... Não... Era o cara que tava ali do lado... Aquele cara ali é policial mano... Ele tá de folga... Não... Eu só tava... Eu só tava mostrando você pra mim... Ué... O cara tava ali mano... O cara tava do meu lado... Eu tava falando com ele... Eu sei que ele é... Que ele é... É... Ele é policial mano... Não... Pior que eu... Ele me perguntou se a moto era minha... Tá ligado... Eu falei que a moto não era minha... Aí... Do nada... Ele falou assim... Você quer uma carona... Ah não... Se tiver ligado aí... Eu vou usar essa moto aí mesmo... Meio que... Meio que... Meio que roubei a moto na frente dele... Ele não falou nada... Pai tá... Que fofo... Acho que ele esqueceu que ele é policial... Ué mano... Eu roubei a moto... Falei que a moto não é minha... Peguei a moto dos outros... É... Véi... Toão... Faz o seguinte... Fica fazendo Honda... Lá no Moto Club... Eu tô aqui já... Fica fazendo Honda aí fora... Após entrar vendendo... Aham... Deixa eu passar ali por trás... Ali do Moto Club... Não... Fica na frente só... Só na frente... Mas eles podem entrar por trás... Ah... Não vai ter que eu tô voltando... Só... Dá só um aviazinho... Voltar... Só pra ver se não já tem ninguém lá... Aí já... Deixa eu ficar... Beleza... Tranquilo... Carro... Você não tem que sair lá... Carro... Bom dia... Vamos embora... Carro... Deixar minha moto paradinha aqui... Que aqui não entra carro não... Carro... Carro... Eles acham que é ADA... É bom... Porque tá achando que nós só tá farmando... Ah... Eu nunca usei aqui... A negócio... A garagem do Moto Club... Eu posso usar agora... Eu tenho que pegar uma moto... Pra guardar essas coisas... De gelo sujo... Essas coisas... Que é melhor guardar aqui... Uhum... Salarizinho... Acabou de cair... Também... Não falou cálculos mesmo... Esqueci... Seria tão bom... Se na vida real fosse assim... Né... Diário... Assim... Andar e cair 5 mil na conta... Tá bom... Se fosse fácil assim... Seria muito... Por isso que a gente vive... Nessa realidade aí... Visual... É mais fácil... É menos sufrida... Pô... Pega os caminhões mais fácil... Só precisa comer limonada... E... Quebave... Comer um churrasco... E tomar água... Não lava a louça... Não lava a louça... Não suja a casa... Nem nada... Quem que tá aí chegando aí... Você? É... Eu caí no limbo... É... Eu vi isso... Do nada... Sumiu... O cara chegou aí... Sumiu... Do nada... Do nada... Esses caras... Essa cozinha aí... É diferente... Isso mesmo... Cozinheiro indo pra cozinha... Esse código morse aí... Tá foda... Que coisa é essa... Viu... Não é não... Cara... Cozinheiro que ele tá falando... É porque... É... É... É pra comprar... A droga... Mas qual é essa? Sabe me dizer qual que droga ele quer? Mas ele tá colhendo... Ele tá vendendo... Nossa... Ele tá vendendo... A cocaína... Enfim... Ele tá vendendo de todas... Ah... É o cara louco, hein... É só chegar lá e falar... Eu quero ir tanto... Ele dá tanto... Você paga o tanto... E vai embora... Se tá aquele... Se tá aquele... Só que... É a mesma coisa... Exatamente... A gente vai vender a droga... Processada já... Entendeu? Isso... Por isso que eu tô querendo... Comprar aquele galpão, mano... Só que a gente já trocou... A poção do galpão... A gente achou o galpão... De uma poção menor... 5 milhões o galpão... Juntar um pouquinho de cada um... Já pega esse galpão aí... Rapidão... Já pega... Pois é... Vamos pegar o dinheiro aí... E ele falou que tá dando certo... Tô vendo uma garrafa de rum... Aqui na prateleira, né... Eu nunca tomei rum... Eu acho que já tomei drinks com rum... Mas eu nunca tomei rum... Tem nem que gosto que rum tem... Gostoso... É bem forte... Não... Já comi o bombom... Aqui é ruim... Cadê? Você veio e vazou já? Vou comprar água... Você quer água ou... Alguém... Eu vou querer uma só... Uma só... Só uma só dá pra mim... Beleza... Falta quantos porcento ainda pra você vender? Ah... Eu não vim agora não... Eu vou lá no caminhão... Agora vejo... Vai saltar só um pouco... Era mil e cem no caminhão... Esse caminhão rende quanto? Duzentos mil? Eu nunca fiz uma corrida dele... Certinha... Sempre faço dividido... Faço o helicóptero... Quem chegou de moto ali? Quem é que tá de moto ali? Tem um cara de bis ali, mano... Vazou, vazou... Pra ver o cara... O cara vazou com a bis aí... Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui... Tem cara aqui... Não... O cara tá indo... Morri... Vamos voltar aqui... Puta que pariu, velho... Ainda vi que não tinha nada, mano... Nossa, velho... Mutei no Discord pra não... Nossa, ela tá cheia de dinheiro lá, mano... Tem dois caras, velho... Ela vai perder todo o dinheiro... Puta que pariu, velho... Sabia que esse cara... Que esse cara tava... Que esse cara tava dando migué, mano... Eu montei o Discord pra não passar informação nenhuma, tá ligado? Não pode passar informação nenhuma... Morri... Na ação... Puta merda... Olha os caras ali... Sabia que isso ia dar merda, mano... Esse cara ia voltar aqui... É foda, mano... Tava sozinho ali... E de pistola ainda... Se tivesse um arro melhor, tá ligado? Seria fácil levar dele... E ainda tô sem mira... Quer dizer, o servidor tá sem mira... Beijo, hein, gostosão... Beijo, gostosão... Beijo, beijo... Tá morto mandando beijo... Tá morto mandando beijo... Que porra, hein... Os caras tão vazando, mano... Filhas da puta... Levado dinheiro pra caralho, hein... Foda que eu acertei uns tiros ainda, velho... Acertei uns tiros... Só que o cara tá de colete, eu acho... E fodeu pra nós, hein... É... Os caras vazaram, mano... Vocês querem ouvir o relato após... Não... Os caras tão aqui na ação ainda... Não posso... Abrir o Discord ainda... Tem que esperar um pouco... Ó... Os caras tão bem ali... É só virando... Pá... Carai... Que vacilo, velho... Mas não tinha o que fazer, né, mano... O cara tá de metralhadora... O que que eu vou fazer? Tá de pistola... Por isso que eu tava querendo fazer dinheiro... Pegar arma, velho... Mas eu não sabia que os caras ia vir assim tão rápido, né... E o caminhão ali tá cheio ainda... Ainda bem que ela tem 500 drogas ali dentro ali ainda, velho... Então ela tem dinheiro pra caralho pra fazer ele no caminhão... Ó... Tá chegando o cara de moto e ele vai morrer... Vai vir aqui sozinho, porra... No Motoclub... É, rapaziada... Não tem mais o que fazer... Eu morri... E deu merda... Deu merda... Deu merda... Bom... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... É... O dia da caça é o dia do caçador, né mano... Então deixa aquele like... Valeu... E até o próximo vídeo ficou curto, né... Mas... Vocês queriam ação, né... Tá aí a ação... Você faz... E depois você toma, né... Então... Valeu... Deixa aquele like... Fui... Amém... Tchau...